Fico instantâneo, só miojo, 3 minutos, o resto você bota a bunda na cadeira e faz o que tem que ser feito. Desenvolver uma ferramenta sensacional, se não existia um problema no mercado, se isso não resolveu alguma coisa, não adianta nada. O que a gente aprendeu na dificuldade, nos anos em que a gente caiu do pódio ali, foi muito mais do que a gente aprendeu quando cresceu rápido. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre trazer insights, ideias, dicas e histórias de empreendedores que certamente vão te inspirar, pra você que é pequeno e médio empreendedor, pra você que pensa em empreender, em se tornar um empresário nesse nosso Brasilzão aqui. Então olha só, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora. Se você não está nos assistindo no YouTube, você possivelmente deve estar nos ouvindo em alguma plataforma de áudio. Isso quer dizer que o nosso podcast, ele vai ao ar toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. E se você chegou aqui no YouTube, já deixa o teu like no vídeo aí, que você vai ver que curtir o vídeo não cai o dedo. Se você não gostar, você volta e tira o teu like aí, certo? Mas quanto mais você curte esse vídeo, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir esse conteúdo pra pessoas que a gente quer ajudar, assim como você que está aqui, pra usufruir, de certa forma, da experiência de todos os nossos convidados que nós trazemos aqui pra compartilhar histórias empreendedoras com você. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E como eu sempre faço, eu não gosto de ficar apresentando as pessoas aqui formalmente, eu gosto que elas se apresentem. E eu trouxe dois caras aqui, empreendedores, empreendedor raiz, assim como a gente aqui, que sem papas nas línguas vão falar um monte de desafios que esses caras enfrentaram aqui. Já se ferraram muito, se lascaram muito, se fuderam muito empreendendo. É isso que acontece com empreendedor no Brasil. Empreendedor que não teve essas três coisas aqui não é empreendedor, é ou não é? Eu vou deixar de se apresentar e vamos começar pelo Lucas Lessa, mais conhecido como Lessa, que vai se apresentar aqui. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bom, pra quem está me assistindo agora, meu nome é Lucas Lessa, prazer. Eu sou um cara apaixonado por vendas, assim, desde pequeno. Então, minha carreira e minha jornada empreendedora sempre foi voltada pra isso. Então, Matheus que está aqui, meu companheiro de jornada empreendedora, a gente já está há uns 6, 7 anos nessa caminhada empreendendo. A gente começou com uma empresa chamada Bom Cupom. Hoje a gente está com uma outra empresa. A gente vai ter a oportunidade de se aprofundar nisso, né? Chamada CUP, que é uma gerente virtual de delivery. E hoje eu sou responsável por tocar área comercial, área de novos negócios, relacionamento. E, inclusive, agora também estou sendo um host de um podcast que a gente lançou, chamado Cupcast, focado em trazer insights também, só que para um público um pouco diferente, que é mais nichado para donos de delivery, né? Donos de estabelecimentos comerciais que fazem delivery. Então, acho que é mais ou menos por isso que dá para, ao longo do episódio, a galera vai me conhecer um pouco melhor. Aí você já começa a ver que o cara é empreendedor serial e multitarefas. Então, já fez dois e ainda apresenta o podcast. Daqui a pouco você vai deixar o podcast aí para a galera assistir também. Matheus, seja bem-vindo, cara. Prazer recebê-lo aqui. Me conta mais, quem é o Matheus? Bom, prazer estar aqui. Estou com o Lucas nessa jornada há seis anos empreendendo. Comecei novo aos 20. A gente segue novo, né? 26 anos. Mas com muita bagagem agora. Seis anos empreendendo parece muito mais, né? Parece o dobro de tempo. A gente se aprende muito realmente. Sou CEO e fundador da CUP. Fui CEO e fundador da Bom Cupom também. Então, muito aprendizado nessa jornada. Animado para a gente trocar muito conhecimento aqui. Conseguir passar insight para quem estiver olhando e vendo o nosso conteúdo. E vamos lá. Super animado aí. Legal. Vamos na ordem, né? Vamos começar pela Bom Cupom? Bora. Vamos lá. É onde começou tudo, né? Conta para nós a Bom Cupom. É uma empresa... O quê? O que ela tem a ver com algumas outras empresas que já forneceram cupom no mercado? Boa. O que ela tem de diferencial nessa pegada? Boa, boa. A Bom Cupom, na verdade, a gente lançou num cenário bem antes da pandemia, né? Onde ainda existia espaço para coisas mais analógicas. Acho que a pandemia, ela foi um... Ela trouxe uma mudança de hábito que fez o digital ficar muito em evidência, né? Mas a Bom Cupom, né? O Matheus que está aqui, ele é americano, assim, nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, existe uma cultura muito enraizada de cupom de desconto. Lá a galera é viciada em cupom. Muito, muito, muito. Existe programas de televisão de cupom de desconto, caramba, caramba. Então, a galera vai no mercado, sei lá, faz uma compra de 400 dólares e às vezes não gasta um real. É tudo com cupom, né? Então, lá fora existia essa cultura muito forte. O Matheus sempre viu isso, muito próximo. E sempre ficou, acho que foi na sua cabeça, né, cara? Acho que era uma coisa que ficou ali no inconsciente, né? O que acontecia é, eu pensava, pô, brasileiro adora pedir uma saideira, peixinchar um descontinho, né? Mas na hora de procurar ir atrás do desconto, não tinha tanto esse hábito que eu via lá, até em familiares. Já vi revista com cupons, o pessoal comprava no Walmart da vida, né? Esse tipo de coisa era comum. E dizia, pô, isso tem que dar certo aqui no Brasil. Isso dá certo nos Estados Unidos, né? Tem muito espaço para dar certo aqui. Então, a ideia era realmente a gente pensar num formato de trazer um cupom ativo que chegasse na mão do consumidor, né? A ideia é que venha a... Cupom ativo. Então, vai pegando isso que a gente vai... Vamos ver onde a gente vai chegar. Vamos lá. Então, a pegada da Bom Cupom era uma pegada muito de fortalecimento da economia local, né? Qual que era a ideia? A ideia é o seguinte, você ia num mercado... Imagina você ir num mercado próximo à sua casa ali, né? Normalmente, a gente tem esse hábito, né? Vai no mercado próximo à nossa casa por comodidade. Então, você vai no mercado, faz sua compra e você recebe aquela nota fiscal normal. No verso da nota fiscal, quando era um mercado parceiro da Bom Cupom, você ia encontrar cupons de descontos de empresas locais, que ficam próximo desse mercado, dentro desse bairro. Já impresso ali naquela bobina. Exatamente. Então, você vê ali pizzaria, hamburgueria, salão de beleza, clínica de estética, qualquer tipo de empresa que queira se comunicar com esse morador local, né? Então, a nossa ideia era conectar as marcas locais a esses consumidores locais que moram ali perto, são potenciais consumidores, de uma forma superativa, como ele falou, porque, cara, o brasileiro ama desconto, mas a gente não tem o hábito de buscar de forma ativa como o americano tem. Então, a gente falou, cara, se a gente fosse uma coisa que não vai chegar até a mão do cliente, talvez a gente tenha uma dificuldade de desenvolver esse hábito das pessoas procurarem. Então, a gente falou, cara, vamos fazer com que o cupom chegue na mão desse consumidor no momento oportuno, né? Onde ele está ali fazendo uma compra de boa, tranquilo, sem muita pressa, ele recebeu o cupom, gostou, se for um desconto interessante, uma empresa que ele gosta, ele vai. Então, as empresas que contratavam a gente era nesse quesito de publicidade de alto impacto local, sabe? Cada empresa que trabalhava com a gente, quando ela tinha uma divulgação conosco, era no mínimo 30 mil cupons da marca dela chegando na mão do potencial cliente local ali, né? E ela conseguia mensurar o resultado dessa campanha. Além da exposição de marca, como o cupom era físico, ele podia armazenar, a gente tinha uma urna até na época, e ele armazenava aquilo ali, ele conseguia calcular o ROI dele, o retorno sobre o investimento dele, né? Então, a gente começou assim, muito novo. Você lembra como é que foi a primeira vez que a gente foi para a prospecção na rua, né, cara? Com aquele papel impresso. Que ano isso, ô Lucas? 2017? 2017. Foi 2017 que a gente começou. Nessa época, eu devia ter... Tem seis anos atrás, tem 28. Devia ter uns 21, 22 anos. O Matheus, muito novo, como todos os outros sócios, com 20 anos, né? Galera, pô, eu estava iniciando a faculdade, todo mundo. Eu já tinha... Como eu tinha começado a faculdade com 17 anos, eu já tinha... Acabaram de me formar. Aí é o que eu encontrei a galera. Mas eles estavam nessa pegada de universidade, cara. Acabou que todo mundo acabou tendo que... Sair da faculdade para focar, assim, no empreendedorismo, que foi a nossa faculdade de verdade, né, cara? Hoje a gente considera que é... É a vida como ela é, cara. É na prática. A gente fica brincando, cara. A Bom Cupom foi a nossa faculdade. E hoje, o nosso segundo empreendimento, que é a CUP, está sendo o nosso, sei lá, mestrado, nosso doutorado, sabe? Porque é tudo novo, tudo diferente, né? Então, resumidamente, né, cara? A Bom Cupom foi essa empresa de cupom de desconto no invés de nota fiscal, que a gente conseguiu validar um processo completamente pioneiro no Brasil. Não existia nenhuma empresa que fazia isso. Então, a gente não tinha nenhum concorrente direto, assim, cara, outra empresa que faz publicidade no invés de nota fiscal. Não existia, né? Então, esse pioneirismo também, ele foi um... Acho que uma chama muito forte para que a gente pudesse ter o resultado que a gente teve, né, cara? Eu acho que o cara que está nos assistindo ou nos ouvindo, ele deve ter uma seguinte dúvida aqui, pelo menos é a minha dúvida aqui, porque eu fiquei curioso com essa história do cupom. E aí, inevitavelmente, você vai com o olhar de negócio, né? Você quer entender a rentabilidade do troço. Legal. Deixa eu entender como é que... Beleza, eu sei que o cara que vai botar lá o cupom da marca dele, ele está dando um desconto. 10%, 15%, 20%, enfim, o que o cara vai fazer. Mas como é que a... O que a Bom Cupom ganha com relação a isso? Boa. Como é que... Porque o cara consegue mensurar, o cara chega na porta da loja dele com o cupom na mão. Legal. Agora, a Bom Cupom, qual é a cobrança dela? É variável? É fixo? Como é que é esse processo? Legal, legal. O nosso processo de expansão, ele foi todo através de franquia, micro franquias, né? Então, eu vou te explicar na visão do micro franqueado como que era a monetização dele, a receita dele, né? Que no final das contas, era o que era para a gente, só que numa operação própria. Então, o meu franqueado, ele vem de publicidade, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de publicidade, a gente fala de exposição de marca, exposição de marca cobrado, né? Então, quando você vai fazer um, sei lá, um patrocinado no seu Facebook, no seu Instagram... Instagram, Google, onde for... Onde for, independente do canal. Independente. Você vai pagar por exposição de marca, né? Ninguém te garante resultado. Você pode fazer, gastar, sei lá, um exemplo aqui, 300 reais numa campanha, num post no seu Instagram, você vai impactar ali 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, dependendo de como for. Vai converter um percentualzinho. Você pode não converter ninguém, pode converter um percentualzinho, pode converter um percentualzão, isso vai depender de várias variáveis, né? Perfeito. Então, o meu franqueado, ele cobrava uma mensalidade fixa para esse dono de empresa ali, era um ticket de mais ou menos 500 reais que ele cobrava. E a contrapartida era o quê? 30 mil cupons, no mínimo, da marca dele, sendo disseminado na região que ele trabalha, né? Chegando na mão do potencial cliente dele. Então, era uma mídia muito barata. Se fosse fazer a conta agora, não vou lembrar de cabeça, né? Mas se pegar aí 30 mil cupons, 500 reais, né? Dividir por 30 mil cupons era... Centavos. É centavos, super barato. Pouquíssimos centavos por exposição de marca, né? E com o público extremamente alvo e nichado, porque é o cara da região. Exatamente. E a gente tinha que fazer um trabalho muito bacana com, por exemplo, as caixas do mercado, porque é aquilo, né? Nota fiscal. O que você faz com a sua nota fiscal? A maioria não pega. Exato. Não pega, ou pega, taca fora, e nunca mais vê, né? Então, existe... Não pega, enfia dentro da sacola e vai embora. Existia. Esse era o meu próximo questionamento. O que fazer para o cara ter o engajamento e ter a curiosidade de ver? Exato. Existia um desafio muito grande em cima dessa questão cultural nossa de não guardar nota fiscal, né? Então, para que a gente pudesse ter sucesso, no caso, entregar valor ali de resultado, né? Realmente para o nosso cliente, a gente tinha que fazer um trabalho de comunicação, um trabalho de explanação da nossa empresa dentro dos mercados. porque uma vez que você descobre que no verso da sua nota fiscal tem cupons de desconto, de graça, de empresas que você gosta e frequenta, você não esquece mais. Você passa a olhar para o cupom de outra maneira. Exatamente. Mas agora, se ninguém nunca te fala isso, você continua sem olhar a nota e tacando fora. Então, o desafio de comunicação, ele era realmente muito importante, né? Para que o nosso cliente tivesse sucesso. Não só, óbvio, né? Isso é uma das variáveis, né? O desconto do cara fazia toda a diferença também. O produto do cara, a qualidade. Exatamente. Mas era um trabalho de publicidade, assim, de forma geral. Entendi. Ô, Matheus, e... Aí vocês montaram a BonCupom e agora vocês foram para um outro empreendimento do qual você é CEO. Tem familiaridade a esses dois negócios? Não tem? São coisas completamente diferentes? Com certeza. Tem, sim. A CUP é o que a gente chama de uma spin-off da BonCupom, né? Então, ela saiu ali do contexto de BonCupom. É uma empresa separada, independente. Tem outros sócios, inclusive. É diferente dessa forma. Mas a CUP surgiu num momento onde a gente precisou se reinventar como muitos empreendedores e negócios precisaram. Que foi o momento de pandemia, né? O Lucas não chegou nessa parte ainda, mas a gente começou o BonCupom, então. Eu e ele gastando canela, vendendo para todos os comerciantes da região, lá em 2017. E aí, a partir do momento que a gente validou o negócio, a gente formatou o modelo de microfranquia, a gente fez uma expansão bem bacana. Em dois anos, a gente chegou em 24 estados. Foram mais de 200 microfranquias nesse período e tudo sem um real de investidor. Eu acho que isso é uma coisa importante até de se alientar, para quem está assistindo a gente, né? Que ele falou, pô, a gente fica batendo canela e tal. A gente começou com... Nós éramos quatro sócios. Qual era a função da gente? Vendedor. Não existia nenhuma outra função que não vender. Entendeu? Todo mundo. Depois que a empresa foi crescendo, a gente foi se especializando, cada um foi tocar a sua área. Cada um no seu quadrado. Eu continuei lá, porque eu sempre fui um apaixonado por vendas, né? Mas a questão é essa, né? Às vezes as pessoas pensam, cara, vou começar um negócio e tal. Pô, como é que a gente vai departamentar, dividir aqui o departamento, isso vai fazer o quê? Não, cara. No começo, você tem que começar a vender a tua ideia, né? Independente do que você faz. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. No começo, amigo, você serve o café, faz sua china. Exatamente. E está tudo certo. E se tiver o ego inflado para fazer isso, botar o ego na frente do negócio, você está fudido. Já era. Mas assim, e aí o que aconteceu? Então, em 2019, a gente teve um ano incrível. A gente comercializou, se eu não me engano, por 135 franquias, né? Foi. A gente terminou o ano como a terceira micro franquia da nossa categoria. Qual o valor da micro franquia, Matheus? Cara, ela ia de 8 a 25 mil reais. De 8 a 25. A gente teve mês que a gente vendia 16 franquias. Então, assim, foi um negócio que realmente, né, teve um crescimento bacana, orgânico, principalmente. E aí, chegou em 2020, imagina. Começa o local fechado, lockdown. Os caras comerciantes cortando todos os gastos possíveis. Embaixou tudo. Embaixou em publicidade, não tem. Fazer publicidade para quem? Não tem espaço, justamente. Não faz sentido. Então, o que aconteceu? Foi realmente um período onde, na mesma velocidade que a gente cresceu, porque isso foi tudo rápido, né? A gente começou em 2017. E chegou no fim de 2019, já tinha mais de 200 franquias quase. Enfim, foi uma ascensão rápida, realmente. E aí, em 2020, a gente lidou com o outro lado. Que foi, assim, uma retração para a gente enorme. A gente já tinha um time que, para a gente, era relevante. Tinha 25 pessoas, né? Todo mundo com um contrato trabalhista ali. A gente já tinha diversos compromissos financeiros grandes. A gente acabou de fazer a reforma de escritório, que cabiam 70 pessoas. Porque a ideia era seguir crescendo na mesma velocidade que a gente veio. A gente tinha 25 pessoas no time. Fomos para o centro do Rio, que a gente é originalmente de Niterói. E aí, a gente pegou um escritório, reformou e tal. Entregamos a chave três meses depois. Perdemos calção. Enfim, é o que você falou no início. É, a vida como ela é. Não fudemos bastante. É, a vida como ela é, cara. Mas, enfim, a gente não ficou parado. A gente tentou segurar a onda ao máximo para bom cupom. Então, isentou Royalty por cinco meses de franqueado. Tentou fazer dinâmicas para que os franqueados tivessem alguma alternativa ali naquele momento. E a gente virou e falou, cara, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. A pandemia, né? No início, todo mundo tinha aquela expectativa de que fosse algo que passasse rápido. Sim. Mas não foi o caso. Então, a gente falou, a gente não pode dar chance para azar. A gente vai ter que pegar esse limão e fazer uma limonada. Vamos olhar, vamos virar a perspectiva e vamos olhar para isso como oportunidade. Vamos descobrir uma dor nova dos clientes que a gente já tem da bom cupom, que na maioria eram pequenos e médios restaurantes locais. Esse era o principal perfil que contratava o serviço da bom cupom. E aí, a gente foi conversar com esses caras. Era mais focado em restaurante a bom cupom? Não é que era mais focado, mas acabava que para quem fazia mais sentido contratar era restaurante. Por quê? Porque o restaurante tem uma recorrência maior de consumo do que, por exemplo, uma academia. Tem um fluxo maior de pessoas também. É, uma academia. Você escolhe uma, você entra na academia, você vai ficar naquela academia e para sempre. Vai pagar uma vez ao mês. É um público limitado também. O restaurante, você pode ir 10 vezes em um mês, 3, 4, estou exagerando, mas, enfim, existe essa possibilidade. Então, o retorno que ele tinha de número de cupons era um retorno maior, entendeu? Então, por isso. E aí, a gente foi conversar, então, com esses clientes e, assim, óbvio que Mateus, Lucas e os outros fundadores, agora, depois de 3 anos de bom cupom, não estando mais numa faculdade, estando com muitos novos aprendizados, a gente falou, cara, vamos pegar também e vamos olhar para isso e criar uma oportunidade para a gente de conseguir construir agora uma startup com base de tecnologia. Porque antes, quando a gente começou a bom cupom, se perguntassem se a bom cupom era uma startup, a gente diria que sim. Porque, para a gente, startup era empresa de quem era novo. É a empresa que está começando. É a empresa que era novo, pô. Eu tinha 20 anos, como é que não era? Lógico que era. Entendeu? E aí, depois, a gente foi entender todo esse mundo de VC. Essas histórias que são sensacionais, cara. É startup, claro que é minha, eu só tenho 20 anos. Exatamente. E depois a gente foi entender o que significa realmente ser uma startup. O potencial de escala envolvendo tecnologia que permite uma escala desproporcional a outros negócios. Enfim, a gente falou, bom, beleza. E aí, a gente começou a querer unir o útil com o desagradável que foi a pandemia e esse desafio e falou, cara, vamos conversar com esses clientes e vamos entender. E entendeu desse processo muito próximo que a gente fez que existiu uma dor enorme ali envolvendo a dependência cada vez maior do iFood, especificamente. Pandemia, assim, quem não estava no iFood de restaurante precisou entrar. O iFood, assim, os números deles explodiram durante a pandemia de restaurantes cadastrados, de número de usuários, de volumes pedidos, tudo isso. E aí, o restaurante começou a sentir mais essa dependência e as limitações e até os perigos, né, de ser dependente, assim, de um terceiro que cobra comissões agressivas, que era a principal dor ali. O iFood, para quem não sabe, o restaurante tem uma queixa muito grande e, inclusive, chama o iFood da vez de um sócio indesejado. Por quê? Porque ele tira de 12% a 30%, depende do caso, do restaurante, direto do faturamento de todos os pedidos. De comissão, né? Então, realmente, é um sócio, né? Se você paga 15% do teu faturamento para alguém, é um sócio ou é o governo. Os dois, né? E uma coisa que é importante falar... E se pagar para ele e para o governo, aí está perdido, né? E tem que pagar, né? Tem que pagar, né? E não tem outro jeito. Eu acho uma coisa importante de relembrar, né? É que isso tudo foi num contexto onde os restaurantes fecharam as portas, né? Foi num contexto onde quem não trabalhava com delivery ficou completamente perdido e desesperado, porque... Ou foi trabalhar ou fechou. Isso. É, ou começou a fazer o delivery, que foi o que aconteceu com a grande maioria de quem não fazia, né? Mas isso passou a ser o grande protagonista da parada, né? Então, por exemplo, o cara que tinha o salão dele lá, né? Ele tinha um salão que funcionava tranquilo, ele tinha ali os clientes dele recorrentes e tal, e ele fazia delivery, mas ele não botava tanta energia no delivery, não achava tão relevante. A gente pode dizer que era um 80-20 do cara. 80 era salão, 20 era no delivery. Exato. E aí esse cara, muitas vezes, ele não se preocupava em ter uma operação própria de delivery. Ele falava assim, cara, eu não vou contratar um motoboy, eu não vou fazer nada disso, é porque eu vou entrar no iFood e vender por lá, pô. Eu já tenho meu salão aqui, eu ganho dinheiro aqui, entendeu? Eu vou dar essa possibilidade só para facilitar o meu cliente comprar ali. Então, esse cara, a mentalidade dele já foi moldada para crescer o delivery e apoiado numa ferramenta terceira, que no caso é o iFood, que a gente está dando um exemplo aqui, que é o maior de todos. O raciocínio. Você estava falando que o cara, ele tinha um salão e ele tinha ali 20% de delivery. Então, ele sempre apoiou o delivery dele fundamentado num... Perfeito, perfeito. Então... Numa terceira ferramenta, quando veio o cenário de pandemia, o que aconteceu? Os 80% do faturamento dele parou de existir, que era o salão. Ficou só o iFood, ou seja, 100% da receita desse cara, ela perdia ali 30% por iFood, da receita, não é do lucro. Então, isso começou a trazer uma dor muito absurda, muito latente, muito assim, a necessidade de precisar ter um canal próprio para crescer o delivery de forma sustentável. E aí, a gente começou a se aprofundar nisso, para desenvolver a CUP. Aí veio a CUP. Aí veio a CUP. Então, assim, foi todo um processo de discovery, que a gente chama, e aí a gente realmente fez direito dessa vez. A Bom Ponto teve todo o sucesso, mas a gente já era muito inexperiente no primeiro momento. Então, a gente brinca, a gente fala, a gente é muito surtudo, a gente deu muita sorte com muita coisa. E já na CUP, a gente fez tudo muito mais planejado e pensado. Então, a gente usou o framework para entender necessidades, dores, problemas ali realmente do dia a dia, se aprofundou na operação para usar o que eles chamam de Jobs to be Done, que é uma metodologia que provavelmente você conhece, para identificar justamente essas necessidades. A gente pode dizer que o Bom Cupom era muito mais inspiração e intuição do jovem. Com certeza. E até sem muita experiência. E aí, a CUP veio já com uma maturidade maior, com um olhar mais estratégico para o negócio. Eu lembro de uma reunião muito marcante, para mim pelo menos. Foi quando a gente fez a primeira reunião com um potencial investidor na época do começo da Bom Cupom. Naquele momento, a gente devia ter, sei lá, cinco franquias. A gente chegou a ter mais de 200. Então, era um momento muito inicial, realmente, muito embrionário. Coincidentemente, anos depois, esses caras dessa reunião que falou essa coisa que eu vou falar aqui, investiram na CUP. Foram os nossos primeiros investidores na CUP. Mas aí, uma frase que não saiu da minha cabeça. Cara, eles adoraram a ideia, adoraram o projeto, acharam muito maneiro, mas eles falaram assim, cara, o papel é uma âncora no século XIX. Eles falaram isso para a gente, assim. Desde então, essa frase nunca mais saiu das nossas cabeças. Então, esse processo de digitalização, ele sempre teve na nossa cabeça. A pandemia, ela só simplesmente acelerou totalmente esse processo. O que a gente faria em dois anos, a gente fez, sei lá, em um mês, em dois meses. Eu observo o seguinte, desde o começo da nossa conversa aqui, principalmente você, você sempre fala a bom cupom meio que se referir no passado. e eu fico curioso e quem deve estar nos assistindo também, o que aconteceu com a bom cupom? Boa. Com a pandemia? Boa. Da mesma forma que os nossos franqueados, eles tiveram dificuldade de vender espaço publicitário porque as empresas estavam fechando, imagina um cara que quer empreender no meio de uma pandemia, tem um dinheiro guardadinho ali. Você acha que esse cara, no meio de uma pandemia, no início de uma pandemia, onde ele não faz ideia do que vai acontecer no dia seguinte, vai pegar 15 mil reais dele que está aguardado e ele nem sabe quando é que ele vai ganhar dinheiro depois porque ele caiu. Dificilmente ele vai fazer isso. O cara não fazia. Então, foi um momento onde a bom cupom passou um processo de dificuldade financeira também absurda. Você estagnou a venda de franquia, não vendia mais, não crescia. Parou. Parou. E tinha o cara que já era o franqueado meio que desistindo do negócio, jogando toalha. Que não recebia receita, não conseguia vender. Não pagava a rola. Sem enfeitar muito, sem ficar muito composto. Caos na terra. A gente cresceu, o nosso processo de crescimento foi um processo onde a gente teve até uma oportunidade de vencer muita coisa interessante e próspera. A gente tinha um ticket médio que era de 8 a 25 mil reais as franquias e a gente conseguia vender num volume que gerava caixa e empresa. A gente teve algumas visões de lucro, inclusive muito novo, então pouco dinheiro era muito dinheiro pra gente. E aí depois na pandemia a gente viu o lago oposto, a gente se endividou, a gente teve que lidar com alguns problemas, inclusive até de questão de processo, porque é um cenário desagradável pra todo mundo. Pra todo mundo. O franqueado a gente óbvio entendeu o lado dele. A vida como ela é, amigo. Exato. O franqueado do lado dele ele pensava, porra, caramba, investi 20 mil reais, deu uma pandemia. E agora? Onde é que eu busco esse dinheiro? Ele vai tentar buscar o dinheiro, óbvio. E aí do nosso lado era, bom, vendo a pandemia o que a gente faz também? Então, enfim, resumindo a tua pergunta, a Bonpom ainda existe hoje, mas existem sete franquias ativas só. E a gente realmente mudou o foco por obrigação, foi necessário fazer isso. Construímos a CUP, criamos um formato de afiliado pra que todos os franqueados da Bonpom, que a gente não queria deixar ninguém na mão, pudessem comercializar a solução da CUP como alternativa. Alguns vieram, tem afiliado até hoje, por exemplo, que veio, muitos não vieram porque era um outro negócio. A pessoa se encantou por aquele modelo analógico. Então, o cara perde, ele perde o encantamento do negócio. Exatamente. A pandemia fez isso com muita gente. Então, assim, hoje a Bonpom tem sete franquias, ainda existe, a gente não tem mais função operacional, existe uma equipe que faz um bom atendimento pra essas franquias, obviamente, arca com essa responsabilidade, mas a gente deixou de investir no crescimento da Bonpom, muito porque ele não se mostrou mais viável realmente. A gente ficou, ó, meses, tentando voltar comercializar, mudar o modelo aqui, ali e tudo e realmente o mercado durante e pós pandemia pra Bonpom, ele mudou radicalmente. Radicalmente. Antes a gente, realmente assim, era incrível, a gente explicava o modelo da Bonpom e a gente falava assim, cara, isso não existe ainda não? Pô, uma ideia simples dessa, ninguém teve essa sacada ainda não? É. Porque é muito visual, né? Você pensa assim, caramba, um papelzinho que chega na mão de todo mundo e todo mundo joga fora. Sim. Como um negócio, olha que oportunidade, né, de impactar as pessoas, sabe? Então rolava muito isso. E aí durante e pós pandemia, como o Lucas falou assim, o pensamento todo nosso, né, pô, pra tudo, pra trabalho remoto, pra uma série, pra videoconferência, né, no lugar de reunião presencial. Sim, sim. Pra uma série de coisas, a gente realmente pegou e falou, mudei o meu hábito, né? A gente ficou obrigado a mudar esse hábito. Muita coisa passou a existir, muita coisa deixou de existir. Exatamente. As coisas mudaram, né? E muitas coisas encolheram também. Exatamente. Não tem mais a necessidade. E aí o espaço pra Bonpom, eu diria que foi uma das coisas que, assim, mingou muito, sabe? No mercado. Praticamente deixou de existir. Então, focamos na CUP a partir daí, né? E foi uma medida muito assertiva pra gente, mesmo como empreendedores, foi a nossa porta de saída. Porque, assim, até então a gente tinha uma história linda pra contar. Chegou 2020 até 2021, pô, a gente começou a ver um monte de dívida, a gente sofrendo uma pressão gigantesca, com 23 anos, um monte de responsabilidade financeira pra cá agora, sabe? E a gente pensava assim, não é possível. Pô, fizer um trabalho tão direitinho, sabe? Fez a lição de casa, né? Cara, fizer a lição de casa. Pô, a gente, todos os maiores jornais, assim, do país, cara, a gente segue muito do orgânico. Todo mundo queria falar com a gente na época, né? A gente realmente teve muito isso porque foi um negócio bootstrap, foi um negócio que era pioneiro, como o Lucas falou. Então, a gente tinha essa questão de ser a primeira franquia que fazia isso no país. Chama atenção, né? Enfim. Então, assim, muito aprendizado, cara. E uma coisa que eu queria compartilhar com quem tá assistindo a gente, que já falou do empreendedor raiz, cara, pode ter certeza, e o Lucas compartilha desse mesmo pensamento comigo. O que a gente aprendeu na dificuldade, nos anos em que a gente caiu, né? Do pódio ali, foi muito mais do que a gente aprendeu quando cresceu rápido, sabe? Com certeza. Muito mais mesmo. Gerou uma resiliência muito maior, preparou a gente como empreendedores pra esse próximo desafio. O Matheus, eu sempre... É, eu comento uma coisa que eu sempre falo o seguinte, eu tenho alguns grupos de mentoria e tal, e eu sempre falo pro cara o seguinte, eu falo, cara, você vai montar um negócio? Procura os caras que quebraram um negócio na área que você quer empreender. Aí os caras falam assim... Ótimo. O cara que quebrou... É. Você tem muito mais pra aprender com esse cara do que pra aprender com o cara que deu certo. Porque o que acontece, observa o seguinte, quando você pega um empreendedor que teve resultado, a maioria, a maioria, não todos, mas a maioria não sabe dizer o que foi determinante pra ter resultado. mas o cara que quebrou, ele sabe dizer o que foi determinante pra ele quebrar. Ele sabe. Ele vai te dizer dois, três, quatro, cinco pontos, vai falar o seguinte, cara, isso aqui é uma cilada. Se você não tomar cuidado, você quebra aqui. Então assim, tão importante quanto escutar quem teve resultado é escutar quem quebrou um negócio. Esse cara tem muito a te ensinar. E não é surpresa pra mim quando você diz isso, cara, eu aprendi pra cacete quando deu merda do que quando a coisa tava ali na crista da onda. Agora, pra mim ficou muito claro o negócio da Boncupom e o que aconteceu com a Boncupom. Agora, o que que é a CUP? Boa. Pra mim tá cinza o negócio. O que que é a CUP? O que que ela faz? Tá bom, surgiu da Boncupom, mas e aí? Que solução é essa? Legal, bacana. Bom, então assim... Tá ancorada no papel também? A UFA. Graças a Deus. Aprendeu mesmo. Exatamente, exatamente. Então, a CUP, a gente hoje, né, diz que a CUP é a primeira gerente virtual de delivery aqui no país. A gente gostou desse negócio de ser o primeiro, né? A gente entendeu o poder disso em termos até de marketing mesmo, como dica pras pessoas. Existe um livro, provavelmente você conhece, que é um best-seller, que é o Blue Ocean Strategy. O que a gente estudou desse livro, eu te falei, a gente virou estudioso. A gente começou moleque, mas a gente virou estudioso, porque a gente viu que, cara, pra acertar tem que estudar. Sim. Né? E aí a gente, o que que aconteceu? Pra chegar na parte da gerente e fazer o link com a questão do Blue Ocean, que eu falei. Entendemos que existia uma dor de dependência do iFood. Qual é a solução, o produto que pode começar a solucionar isso? A gente entendeu que seria um cardápio digital. Tá? O que que é o cardápio digital? Nada mais é do que um site próprio pro restaurante, tem a página dele como se fosse do iFood, mas ele não paga comissão. Ele tem o telefone, nome, contato do cliente que ele não tem do iFood. É uma lei de page do cara ali. É, é a página dele do iFood, tá? Só que personalizada pra ele, realmente, da marca dele, tá? E aí ele usava aquilo aonde? Principalmente no perfil do Instagram. Então direcionava a galera, ah, peça pelo link na bio, né? E principalmente pelo WhatsApp. Hoje as pessoas às vezes têm uma impressão errada de que o iFood tem oitenta e tantos por cento do mercado de delivery. Tá errada essa informação. O iFood tá chegando a quase 90% agora, porque o Uber Eats saiu do país, de market share no mercado. Não sabia, o Uber Eats saiu? É, o Uber Eats saiu desde o início do ano. Não sabia, não sabia, não se tampõe esses caras. Desde o início do ano. Mas... Mas não tem o, tem o Rappi também. Tem o Rappi, mas assim, é pouco relevante. Fora o Rappi, o iFood que mais você tem? Ah, e tem os mais locais, por exemplo, tem um iFome. Eu só peço o iFood. O iFood tem 90% do mercado de marketplace. É, por isso que eu não liguei para o Uber Eats e não entendo do Rappi. Mas eu só uso o iFood, então... Justamente. E o iFood, ele realmente, dentre os outros aplicativos, não me surpreende você falar isso, porque ele tem 90% de market share. Dominão mesmo. Mas dentro dos aplicativos, tá? Um dos nossos conselheiros na CUP foi presidente da Brasel, que é a associação de bares e restaurantes aqui do país. E eles têm esse dado estatístico de que, hoje, o mercado de delivery, o faturamento, os pedidos, são divididos 50% a 50% entre aplicativos, e aí o iFood tem 90%, tá? E onde estão os outros 50%? É o canal próprio. Ainda. Telefone, mas principalmente o WhatsApp. 41% o WhatsApp. O WhatsApp é um monstro no Brasil, né? É um monstro. O WhatsApp é um monstro. A gente, depois da Índia, é o país que mais usa o WhatsApp, né? Todo mundo está no WhatsApp e o Brasil, como um país continental que é, tem muito lugar que ainda não tem iFood, por exemplo, e, cara, quem manda é o WhatsApp. É o cliente falando direto com o restaurante ali no WhatsApp. Podemos dizer que o WhatsApp é um dos grandes concorrentes do iFood. Total. A gente acredita, inclusive, que é assim que eles realmente tratam, que eles talvez não estiverem ligando tanto para um rápido da vida, porque eles estão muito à frente em termos de market share mesmo, né? Mas o WhatsApp é muito poderoso, né? Assim, base de usuários do WhatsApp, por exemplo, é muito superior. Você vê, né? Conversando, você que está nos assistindo, né? Coisa que eu jamais imaginava que o maior concorrente do iFood era o WhatsApp. Completamente. Olha que cada mercado tem ciladas e espaços que muitas vezes não estão sendo ocupados. E o iFood está olhando muito para isso agora. Muito. E aí, enfim, voltando para a história, a gente lançou o cardápio digital e o cardápio digital então era usado no Instagram e no WhatsApp, principalmente. O WhatsApp gera um desafio. Pensa numa pizzaria, recebendo 30 pedidos no horário do rush ali de noite, no WhatsApp, tendo que responder cada conversa ali. Não responde. Individualmente. Não responde. Isso gera erro humano, isso gera lentidão. Péssima experiência do cliente. O cliente fica relutado. Sabe? Então, não pode. Se você começa a ter um volume maior de venda no WhatsApp, você precisa automatizar o seu atendimento ali para garantir uma boa experiência. Eu preciso dizer o seguinte, Matheus, o cara normalmente, você não pode permitir que o seu cliente volte a estágios primitivos. Eu brinco com isso. Por quê? Normalmente, quando o cara está com fome, o cara está com sono, o cara está com sede, ele volta a estados primitivos. Sim. Comportamentalmente falando, emocionalmente falando. E o cara, quando ele vai para uma experiência de pedir um delivery, normalmente ele está com fome. Exatamente. Então, é a necessidade básica. Se você não atender essa necessidade básica, você vai... É terrível o negócio. É bom humorado. É que vai ficar bom humorado. O cara volta a estados primitivos dele. Total. E o dono do delivery, se ele fosse optar... Ah, eu quero que o meu cliente venha por onde? Pelo iFood ou pelo WhatsApp? Pensando de forma sustentável e financeira, pelo WhatsApp é muito melhor. Só que ao mesmo tempo que para o WhatsApp é muito melhor, como ele falou, isso traz muitos desafios. Então, é feito colateral disso. Exato. Gestão. Então, é difícil, você conseguir tirar um cliente do iFood e trazer para o WhatsApp, por exemplo. É desafiador para caramba. Então, quando você consegue fazer isso, você não pode correr o risco de oferecer uma experiência ruim. Do cara te mandar uma mensagem e você responder 10 minutos depois, você não pode correr esse risco. Porque esse cara, ele se torna praticamente, automaticamente, um detrator da tua marca. Sabe? Esse cara não vai voltar com você, ele não vai fazer o pedido com você, você não perde só uma venda, você perde um cliente. Só que aí, eu acredito que entra no desafio de praticamente quase todos os negócios. Você sai da tecnologia e entra no humano. Porque esse é um desafio. Mais ou menos. É, mas aí se você não tiver a culpa, sim. Exatamente. Esse que é o ponto. Aí eu quero entender a culpa agora. Esse que é o ponto. Porque você está tirando o cara da tecnologia do iFood aqui, você vai do passo a passo a uma comodidade absurda. Exato. E está resolvido o negócio e ainda acompanha o cara vindo para a tua casa. Exato. Então, acho que... Agora eu trago aqui para o mano... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Exatamente. Então, é fundamental que você consiga oferecer uma experiência de compra tão boa quanto o iFood. Porque se você quer que o cliente peça no seu WhatsApp para você ter uma lucratividade maior, você precisa pensar na experiência do cara. Porque a gente, o ser humano, ele não muda. Assim, ah, vou mudar porque eu quero. Não. A gente tem uma certa... Um certo receio à mudança, uma preguiça por mudança. Ele precisa de um input e de um motivo para a mudança. Olha, cara. Ele precisa, então, pô. Você quer que o cara peça no seu WhatsApp? No mínimo, você tem que ter um cardápio digital com uma usabilidade incrível. E eu preciso dar motivos para ele ir para lá. E você precisa dar motivos. Exatamente, pô. Se você vende no iFood um hambúrguer a 30 reais, cara, no seu WhatsApp tem que ser mais barato. Tem que ser mais barato. E você tem que comunicar isso para o seu cliente. Porque ele não vai para o seu WhatsApp para te ajudar, mas ele vai para economizar dinheiro. Ainda mais se ele gostar do seu produto. Que é o que muita gente está fazendo hoje, por exemplo, e passou a fazer de um tempo para cá é uma estratégia semelhante, por exemplo, com pagamento. Você vai passar no cartão? Isso já tinha antigamente que o cara falava o seguinte, você vai passar no cartão? É X. Se pagar no dinheiro tem tanto desconto. Porque o cara está tirando ali a taxa do cartão. Hoje a galera está fazendo muito isso com PIX. Você vai pagar no cartão? É uma coisa. Seja débito, seja crédito. Não importa. Você quer fazer um PIX? Você tem uma diferença. Então, assim, não tem almoço grátis. Você vai ter que compensar o cara de alguma forma. Exatamente. Agora eu não deixo o Matheus falar da CUP. O Matheus está ali como o CEO da CUP. Ele se coçando na cadeira para falar da CUP. Aí que vai. Eu já cortei ele duas vezes, você já cortou as duas também. Vamos lá, Matheus. Não, porque a preocupação é só a gente conseguir estender um raciocínio linear para o pessoal entender, de fato, sem ter as interrupções. Então, a gente começou como um cardápio digital. E só. E ajudava o cliente no WhatsApp e Instagram. No WhatsApp, ele programava uma resposta automática para não ter que ficar respondendo todo mundo. Mas era muito limitado. A resposta automática enviava esse link do cardápio digital e ajudava parcialmente nessa questão de automatizar o atendimento. Mas já nos primeiros meses da CUP foi lançada em janeiro de 2021 ao mercado, a gente começou a sentir que isso não era o suficiente. Até porque, desculpa, mas até porque isso aí tem um monte de ferramenta que faz. Justamente. 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 E começou a ver que o cliente respondia, então tinha que ter uma interação, não podia ser só uma resposta automática. E que além disso, existia um desafio maior e que vinha até antes que era, cara, como é que eu gero essa demanda no WhatsApp para quem não tem? Hoje, existem sim restaurantes que já tem seus mil pedidos no WhatsApp. Tem cliente nosso, por exemplo, que vende mil pedidos no WhatsApp por mês. Mas tem gente que não e que está começando. Então, como é que a gente ajuda ele a criar volume de pedidos no WhatsApp para aí sim se preocupar com automatizar esse atendimento? Então, entendendo isso, vendo um monte de concorrentes surgir, a gente falou, a gente viu que esse mercado, nossa, ele se tornou um oceano vermelho. E foi daí que a gente foi estudar o Blue Ocean Strategy que eu mencionei para entender, cara, beleza. Primeiro, só o cardápio digital não está resolvendo para o cliente. Esse é o ponto de partida e o mais importante. Segundo, enquanto o negócio, tem uma porrada de concorrentes, o cardápio digital sozinho está virando commodity praticamente. o que a gente faz para se diferenciar e criar um espaço único de mercado, que é o que o livro diz. Sim, sim. Estratégia do Oceano Azul. Exatamente. Para quem não leu ainda, indico a leitura. Estratégia do Oceano Azul, excelente livro para pequenos e médios empreendedores. Principalmente quem está no mercado muito concorrido. Sim. Principalmente. Porque ele te ensina como que pequenas mudanças na sua solução, no seu produto e no posicionamento principalmente, fazem você abrir essa janela de oportunidade de, segundo ele, tornar a concorrência irrelevante. Exato. Então assim, com todo esse contexto de aprendizado, de um monte de concorrente, de ver que o produto não estava solucionando o suficiente, a gente falou, cara, a gente precisa criar algo que não é só o cardápio digital. O cardápio digital é um dos pilares de uma proposta de valor que tem que ser maior. Que é o seguinte, o cara quando ele está procurando a gente, ele quer ter uma alternativa concreta ao iFood. Ponto. Ele quer não depender tanto de um canal onde ele paga a comissão. Me mostre a solução, né? Justamente. E a gente entendeu então que para que isso fosse possível, ele precisava de três coisas, tá? Primeiro, para gerar volume de pedidos no canal do WhatsApp, se não for iFood, como é que você consegue chegar em novos clientes hoje? Redes sociais, marketing digital, né? Então a gente criou uma tecnologia de automatização de tráfego pago. O dono de delivery, ele não sabe fazer impulsionamento, Facebook Ads, ele não sabe disso. E tem mais, ele não sabe e não quer aprender a fazer isso. E não tem tempo. E não tem tempo para fazer isso. E muitas vezes também não tem uma grana para contratar uma agência, né? Que seria uma alternativa. Que seria uma alternativa. Exatamente. O cara não vai fazer isso. O pequeno e médio, não. Não vai. A partir de um certo, né? Porte, vai. Aí é outra pegada. Mas o pequeno e médio que representam 80% dos restaurantes no país, não. Aquele cara mais local, né? Exatamente. Dali do bairro, ali o cara não vai. Aquela hamburgueria do bairro que a gente gosta de pedir com os amigos. Restaurante do bairro, aquela pizzaria do bairro, o cara não vai. Exatamente. Então a gente criou essa tecnologia para que o cara hoje com três cliques, ele faz um patrocinado que aparece no Facebook e Instagram, só no raio de entrega dele, somente... Fala a ferramenta para o cara. Somente nos horários de funcionamento do bairro. Ela é a parte ou ela é dentro da CUP? Ela é dentro. Ela é dentro da CUP. Ela é dentro. Você vai entender o porquê. Então você vai olhar aí embaixo na descrição do vídeo ou do podcast, vai ver o Instagram da CUP e vai atrás da CUP. Perfeito. A gente vai botar o Instagram da CUP e da... É bom o cupom ou não? Da CUP. Da CUP. Da CUP e aí você vai atrás da CUP que vai dar bom para você. Vai, vai sim. Então com essa funcionalidade a gente consegue fazer o cara ser mais conhecido na região dele, com o processo automatizado e assim gerar mais venda. Que é o grande diferencial nosso. Por que a galera é refém do iFood? Porque o iFood gera venda. E não existe uma outra forma fácil de gerar venda. Então a gente trouxe uma democratizando. Então a CUP faz. A campanha do cara atrai. Isso. Isso aqui é atração. Isso. Gerou atração. A tua retenção do cara vem através da ferramenta do WhatsApp. Exatamente. Exatamente. E atendimento. E o atendimento. Agora uma dúvida aqui. Eu vou de novo a pergunta. Como é que rentabiliza a CUP? Boa. Nessa pegada. A CUP é um site, né? Onde é que a CUP ganha? Size a gente chama. Que é um software as a service. Exato. É uma das coisas hoje que mais dá dinheiro é o software no formato de serviço. Exato. Que são a SAS. É muito escalável, né? É muito escalável. E além de ser escalável, ela gera uma receita previsível. Que a gente na Boncom, por exemplo, não podia. Se não vendesse franquia na Boncom todo mês... Previsível e recorrente. Justamente. Exatamente. Você tem os dois modelos. Justamente. É, a recorrência traz a previsibilidade. Previsibilidade, exato. Na Boncom, por exemplo, tinha que vender franquia todo mês. Se não vendesse franquia, de problema financeiro. Na CUP, a gente consegue se planejar para meses à frente porque tem pacote semestral, trimestral e tal. Receita previsível. Outro livro indicado aí para você. É. Então, tem essa linha de receita que é a principal por ser um SAS. E a gente também tem uma monetização que é uma taxa que vai de 5% a 10% em cima do saldo investido no impulsionamento. Então, o cara vai botar 500 reais para impulsionar a promoção ali. A gente vai tirar um take rate como se fosse uma agência de marketing. Sim. Que é um padrão. Exato. 5%. Exatamente. Mas é mais baixo porque normalmente as agências trabalham de 15 a 20. É. Dependendo principalmente desse volume de investimento que é o volume de investimento baixo. E fora o fixo, né? Que é, sei lá, às vezes mil reais só para você ter um gestor de tráfego a sua disposição. Exatamente. Fora o valor que você vai impulsionar, fora a taxa. Exatamente. Então, a ideia dessa funcionalidade que é o maior diferencial disparado da CUP que realmente fez a gente se posicionar como uma empresa de... abriu um oceano azul, né? Que foi o nosso objetivo foi qual foi a grande diferença no fundo das contas, no final das contas, né? A gente deixou de ser um cardápio digital apenas, como todos os outros, que é uma ferramenta de retenção, de fidelização que você contrata para usar com seus próprios clientes, né? O cardápio digital é isso. Quem contrata um cardápio digital é porque ele hoje já tem uma demanda tão alta no WhatsApp dele que virou um gargalo e ele precisa de uma ferramenta de automação. Então, o cara que contrata um cardápio digital de um concorrente nosso, por exemplo, ele não tem a expectativa de vender mais por conta disso. Ele tem a expectativa de organizar a casa, né? É uma ferramenta para melhorar a experiência do cliente dele e por aí vai. Até porque o cardápio de papel praticamente acabou, né? Não, acabou. A maioria dos restaurantes você chega hoje é o QR Code lá você faz a leitura e vai. E essa funcionalidade que a CUP Boost que só tem na CUP ela permitiu a gente se posicionar não só mais como uma ferramenta de retenção mas sim como uma ferramenta de aquisição também. E essa que é que foi o nosso grande diferencial porque a maioria quase todas as outras empresas de cardápio digital elas param no meio do caminho elas resolvem a metade do problema que é a otimização. Mas e aquele cara lá que estava no iFood e que vende 100% no iFood quer começar a operação própria porque está sendo esmagado de taxa? Isso o cara... Pergunta. E se o cara quiser fazer a campanha pela CUP e jogar o cara no iFood? Não pode. E não faz sentido. Ele é doido. Vai pagar duas vezes. Não pode. A ferramenta não vai... Pode, pode. Sabe por quê? Porque ele pode fazer uma campanha no CUP Boost que vai direcionar para o site para o Instagram dele por exemplo e se ele for um cara doido ele vai botar na bio dele ali em vez dele botar o cardápio da CUP ele vai botar o cardápio do iFood mas ele vai pagar pelo impulsionamento que já é um custo de aquisição vai pagar a taxa do iFood que já é outro custo de aquisição no final o cara esse cara está pagando dois custos de aquisição à toa. Sim. Sabe? Ô Matheus me fala uma coisa quando você quando você fala da CUP a gente pode falar que ela faz aqui um canal de aquisição ela traz o cara e aqui o objetivo é fazer a retenção. Perfeito. agora eu tenho duas curiosidades aqui aqui eu tenho um momento ainda de uma interação humana isso pode ser uma fragilidade do negócio ou não em qual momento? No momento do WhatsApp aqui então tem um momento aqui que ainda tem uma interação humana porque está faltando o terceiro pilar a gente já falou de cardápio a gente falou de tráfego pago automatizado a gente fica cortando o carro vamos deixar o cara falar mas é bom é bom que a gente está tendo uma dinâmica que as dúvidas que estão surgindo a gente tem realmente solução. Cara, eu fico pensando eu sempre falo o seguinte eu preciso entender o negócio porque quem está nos assistindo não está com a dúvida claro que eu não sou capaz aqui de de repente trazer todas as dúvidas que quem está nos assistindo tem mas eu acho que eu olhando como leigo fica interessante. Eu achei essa muito conveniente inclusive porque ela me dá o espaço para entrar e dizer justamente existia ainda esse déficit então tinha que ter um humano porque uma resposta automática só mandando o cardápiozinho era pouco aí o cliente pergunta qualquer coisa e aí alguém tem que assumir esse atendimento então a gente desenvolveu um chatbot de atendimento e aí o intuito é realmente conseguir fazer com que o mais próximo possível de 100% dois pedidos sejam atendidos pelo robô para que o humano possa tocar a produção de comida as outras coisas todas que o dono de delivery tem para fazer então chatbot cardápio digital tráfego pago automatizado esse é o escopo do que a gente chama de gerente virtual de delivery não é por que que é um gerente virtual porque a gente está ajudando ele com a automatização no final das contas esse cara tem uma porrada de coisa para fazer e o que ele mais quer é alguém para ajudar ele a automatizar o que ele precisa fazer atendimento a gente automatiza com chatbot o cliente dele tem uma experiência muito bacana de pedido com o cardápio digital automatiza o tráfego pago para gerar venda então a gente monta realmente uma máquina que ele consegue crescer o canal próprio que ele não paga comissão e que o cliente é dele de maneira escalável e sustentável agora me diz uma coisa eu quero tenho uma pizzaria quero colocar isso estou pegando o exemplo da pizzaria porque tem um nível de customização meio ingrato aí então eu tenho lá o meu cardápio eu quero uma portuguesa mas eu quero sem cebola eu consigo fazer isso direto na ferramenta ou eu tenho você como cliente eu já fui para uma interação eu como cliente estou aqui eu quero uma pizza portuguesa beleza a pizza está no cardápio só que eu vi lá que ela vem com cebola eu não quero cebola eu coloco na observação perfeito em termos de experiência para você como cliente é muito parecido com o iFood que você está acostumado não fica para trás em nada tudo que você pode fazer no iFood ou em outro você consegue fazer na curso eu gosto disso porque é o seguinte você não está tirando eu acredito no seguinte o teu desafio de escalabilidade ele é um desafio menor até do que o iFood por quê? por quê? uma coisa é eu tirar o cara não o iFood hoje o iFood lá atrás porque uma coisa é eu tirar o cara de um ambiente que ele já é familiar e jogar ele num ambiente que ele não é familiar nesse caso o ambiente é que o iFood isso não é uma das coisas mais simples para a gente fazer isso principalmente em termos de tecnologia quando você tira o cara de um ambiente conhecido para um ambiente desconhecido muito dinheiro para conseguir criar essa base de usuários exatamente para fazer esse sentido o marketplace tem esse desafio exatamente agora o teu não você está usando uma interface que é conhecida que o cara passa o dia inteiro naquela merda que é o WhatsApp está o dia inteiro falando no WhatsApp então eu acabo tornando ali de uma certa forma mais simples e uma plataforma mais amigável e que já tem 41% dos pedidos de delivery do país que é um ponto que eu largo de uma ferramenta já com uma base grande e isso é muito relevante você falou que isso é um ponto de muita atenção se eu fosse um dono de restaurante quando eu fosse fazer aquisição de um cardápio digital eu olharia muito para a usabilidade porque existem diversos cardápios digitais inclusive gratuitos só que não adianta você contrata um cardápio digital gratuito o seu cliente entra no cardápio digital ele olha uma parada completamente diferente do que ele está acostumado a primeira coisa que ele ia fazer assim nossa o que é isso não entendi sai e vai voltar no whatsapp cara posso pedir por aqui achei difícil pedir por lá e não tem a otimização que ele gosta então por isso que eu falei que foi uma questão estratégica quando a gente desenvolveu o cardápio digital a nossa ideia principal é cara um analfabeto digital ele tem que conseguir fazer um pedido na nossa ferramenta ele tem que conseguir e aí cara começou os testes faz aqui testa ali vê ali escuta cliente e a estrutura de layout a gente se baseou no iFood totalmente de propósito porque ele tem 90% do mercado e as pessoas estão acostumadas a pedir por lá é isso entendeu então foi bem interessante essa questão porque isso é um grande diferencial da CUP essa facilidade essa usabilidade a gente fala muito sobre isso outra pergunta por que só restaurante ou não é só restaurante bom a gente tem outras a gente aprendeu uma coisa muito importante na nossa segunda jornada que é você olhar no início e descobrir quem é o seu ICP que é o perfil de cliente ideal e você tem um foco muito grande principalmente enquanto startup de tecnologia de até atingir o que a gente chama de product market fit você focar num perfil específico porque você tem que ficar bom pra caralho pra esse perfil é isso se você foca em vários perfis diferentes você acaba lidando com muita demanda e realidade diferente então o restaurante tem a ver com foco né Matheus o cara perde o foco exato e você no momento inicial startup você tem pouco recurso então você tem que estar focado você tem que ter um objetivo de criar um produto de altíssimo valor pra um grupo específico chegou no market fit que chama né você começa a atacar outros perfis então você vê isso até na própria iFood o iFood agora tá lançando marketplace dentro de outras coisas não sei se você já viu sim sim PET já tem um tempo agora se eu não me engano tá mas eles estão vindo até com venda de eletrodomésticos e coisas nesse sentido ou é o plano é se eu não estou enganado o que você tá falando aí eu acho que foi o iFood essa semana agora agora semana agora eu tava em casa minha esposa precisava pedir um remédio falou vou pedir um remédio entrou no iFood falei iFood farmácia isso aí já tem tempo mas eu não sabia pois é eu não sabia e ela falou aí ela olhou pra mim tipo o ET quase assim o ET o iFood falou a mesma coisa que você cara isso tem tempo justamente e começou como o que iFood né então quando era iFood lá no início a gente não tava olhando pra farmácia então qual que é a questão você perguntou nesse momento nesse estágio da CUP sim a gente tem um foco muito voltado pra restaurantes e obviamente avançando de etapa aí a gente abre novas possibilidades pra também atender outros CUP novas possibilidades eu acho que novas possibilidades também com foco se sair pingando em várias coisas ao mesmo tempo daqui a pouco para até de entregar o que entrega de maneira com excelência agora me diz uma coisa o que você aprendeu em termos de gestão de pessoas nesses dois negócios nossa isso aí isso aí dá isso aí dá outro podcast de quatro horas dá pano pra manga né cara cara eu sou um cara que sou apaixonado em me aprofundar em relações também assim com pessoas com minha equipe com meu time né cara então acho que um pilar muito importante pra isso primeiro é ter uma cultura muito bem definida na sua empresa né cara ainda mais a gente que trabalha no escritório home office escritório digital né a gente tem o nosso ambiente corporativo digital né através de uma ferramenta onde ali tem as nossas salas a gente entra e fala e faz tudo isso só cara a cultura é uma coisa muito forte né você precisa ter uma cultura enraizada pra que as pessoas primeiro consigam de fato entender o que vocês valorizam ali de material humano qual é o valor do negócio e para o negócio exato porque cara se você tá hoje num lugar que você não se identifica cara você tá perdendo tempo vai embora vai pra outro procura outro você tem que estar num ambiente que você se identifica porque cara você convive muito mais às vezes com o teu camarada de trabalho ou sua amiga de trabalho do que às vezes com tua esposa ou com um familiar então o ambiente de trabalho ele precisa ser um ambiente na minha concepção um ambiente confortável ainda mais nesse desafio da distância onde a gente precisa trazer as pessoas pra próxima então ter um olhar muito empático ter reuniões realmente individuais com colaboradores com o intuito de entender como é que estão as coisas pensar também num programa de desenvolvimento pessoal dentro de cada colaborador e mostrar que você valoriza isso dentro da empresa também eu acho uma coisa muito interessante lá na CUP a gente desenvolveu o nosso PDI que é Programa de Desenvolvimento Individual então a gente tem várias não é obrigatório não é obrigatório mas a gente tem várias entregas interessantes que vai desde uma leitura de um livro chamado Startup Enxuta que cara é uma bíblia de startup e é um básico pro cara de startup exato então você tá entrando num ambiente de startup eu acho que esse o Estratégio do Oceano Azul e o Receita Previsível são três livros que o empreendedor tem que botar os três na cabeceira Startup Enxuta Receita Previsível e Estratégio do Oceano Azul o cara anota isso aí e lê exato então vai desde essa leitura desse livro até um curso de Excel que são coisas que a gente entende que são importantes que a gente entende que vai desenvolver ele e ele fazendo isso claramente ele mostra que ele tá envolvido com a nossa cultura porque isso não é obrigado não é obrigado e ele se torna um guardião da cultura quando ele finaliza esse PDI e esses guardiões da cultura não coincidentemente alguns já são até sócios da empresa pegaram participação da empresa isso é uma característica da startup integrar o cara e colocar o cara como parte do negócio total e como sócio mesmo exato porque cara você como uma startup que começou agora você não tem muita grana você não tem muita grana sabe então você precisa contratar um cara sei lá um cara fora de tecnologia dar um exemplo do nosso tio mesmo o Eri que é um cara fantástico cara a gente não podia pagar pra ele o que o mercado poderia pagar o que ele vale exato o que ele vale o que ele poderia ganhar sabe só que ele comprou tanto a nossa ideia sabe acreditou tanto no negócio enfim não é à toa que ele é sócio tem a participação dele e tal cara ele acredita na nossa ideia hoje se eles quisessem sair da culpa por exemplo pro mercado de trabalho ele ia ganhar mais dinheiro da mesma forma que eu da mesma forma que ele e outra coisa desculpa te cortar mas outra coisa que tem aí também ô Lucas você pegou um cara na época no pior um cara de TI no pior momento pra você contratar um cara de TI que foi a época da pandemia salário desses caras foram ultravalorizados mas assim mas a gente pegou uma janela isso realmente aconteceu mas a pandemia foi um período longo sim mas você teve uma janela de oportunidade teve porque no início o pessoal ficou desesperado quando deu logo que dá um geral cara muita empresa fez demissão em massa inclusive foi assim que a gente chegou no nosso sítio a gente viu ali tinha uma empresa lá do Rio que ela fazia era uma software house eu tinha contato com um sítio de lá e eu tava buscando algum sítio pra gente ele ajudando a gente com isso enfim ele pegou uma lista ele criou uma landing page pra ajudar desenvolvedores que nesse momento de pandemia tinham acabado desligados das suas empresas e aí mandou uma lista a gente pegou e tal e foi dali que eu conheci o Eri e como o Lucas falou o Eri era um cara super capacitado já tinha sido líder técnico de outras empresas de multinacional mas ele nesse momento estava ali desempregado foi muito rápido esse intervalo ele saiu e a gente imediatamente já entrou em contato sei lá algumas semanas depois e já com essa perspectiva de trazê-lo pra ser referência técnica deu super certo e falou cara esse cara tem que ser cofundador tem esse título de cofundador junto com a gente afinal a gente tava na transição quando ele entrou a CUP não tinha nenhum nome ainda mas a gente trouxe ele pra gente construir o que seria a CUP então o cara escreveu o código o cara participou da construção fundador totalmente então esse cara precisava ter participação e aí enfim demos participação pra ele mas a gente tem também esse modelo de vesting que chama que é dando a participação pra pessoas que não são fundadores da empresa mas que conquistaram isso por engajamento com cultura concluir PDI entregas excelentes então assim a gente realmente é muito voltado pra essa questão de cultura se orgulha muito desse PDI da questão dos guardiões a galera meio que olha pra isso com um grande objetivo e aí muda a foto dela aí a gente paga curso pra quem é guardião porque a gente quer seguir desenvolvendo essa pessoa se você tá querendo a gente vai permitir que você siga evoluindo nada mais justo a gente tem alguns eventos que vão passar a ser estritos só pra guardiões também enfim então a pauta toda começou com gestão de pessoas acho que o principal ponto que a gente poderia agregar é cultura é algo que sim parece intangível mas cultura é importante pra caramba eu sempre falo o seguinte às vezes o cara o cara fala assim a cultura daqui é assim eu falo amigo você contribui com essa cultura você é parte dessa cultura a cultura é construída através dos olhos dos atores é de quem tá dentro dessa cultura então vocês constroem a cultura e você constrói a cultura que você quiser dentro do seu negócio ela vai ser opressora ou ela vai ser uma cultura que vai gerar guardiões e pessoas que são defensores da marca o maior aprendizado então resumindo a sua pergunta na minha concepção é valorizar as pessoas sabe valorizar as pessoas mostra que você valoriza as pessoas de fato porque a sua empresa ela não vai chegar em nenhum lugar sozinha a sua empresa chega até onde o capital humano que tá ali dentro tem capacidade de chegar então se você não valoriza os seus colaboradores você vai valorizar quem então acho que essa questão é isso cara é ter esse lado essa visão humana essa visão empática mostrar realmente e valorizar a capacitação e cara o resto vira uma consequência o resto fica muito prazeroso sabe Matheus o cara que é novo tem 20 anos quer montar uma startup mas não é startup necessariamente tecnologia é startup porque ele é novo qual é a dica que você dá pra esse cara pra gente encerrar o nosso podcast olha muita disposição pra multifunções tá e entender que empreendedorismo é médio e longo prazo se entrar com a mentalidade imediatista vai cair no primeiro semestre amigo instantâneo só miojo 3 minutos o resto você bota a bunda na cadeira e faz o que tem que ser feito e paga o preço do tempo eu brinco eu faço uma analogia que é o seguinte cara deixa eu te explicar uma coisa se eu juntar duas mulheres elas não vão fazer um filho em 4 meses e meio dá pra fazer? não então tem coisa que você tem que pagar o preço do tempo você vai ter que esperar 9 meses certo? e pra empreender é a mesma coisa você vai ter um tempo não adianta você querer botar o carro na frente dos bois exatamente Lucas deixa um recado pro nosso nosso ouvinte nosso telespectador aí o cara que quer empreender nessa área de tecnologia boa acho que se você tá querendo trabalhar na área de tecnologia você vai ter um produto uma solução primeira coisa cara é você precisa resolver um problema não adianta você precisa resolver um problema você pode contratar uma ferramenta desenvolver uma ferramenta sensacional se não existe um problema no mercado se isso não resolver alguma coisa não adianta nada né então acho que a primeira coisa pra começar com o pé direito é começar fazendo uma pesquisa muito profunda que problema eu resolvo ou vou resolver entende esse problema mapeia esse problema vê o que os concorrentes já fazem e aí a partir daí você começa a traçar realmente como desenvolver um produto melhor que os concorrentes fazem resolvendo um problema que existe né então acho que a dica é essa não desenvolve coisa que não vai resolver nada pra ninguém esse é o ponto de partida esse é o ponto de partida galera esse foi mais um podcast lucro certo com essas duas feras aqui abaixo do vídeo nós vamos deixar aqui o instagram da cup pra você seguir a cup tá e se você é dono de restaurante você tem que seguir já fazer a sua lição de casa mudar o seu cardápio trabalhar o seu processo aí de atendimento e vamos que vamos que você acelera isso e vai deixar de ser refém lá do seu amigo dos 30% né você sabe de que eu tô falando e se você não é de restaurante fica atento a cup porque daqui a pouco vem outras soluções segundo o senhor o Matheus aqui e aí você já vai tá antenado na cup pra incorporar no teu negócio se não curtiu o vídeo ainda curte se inscreve no canal e um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio do lucro certo até lá e aí e aí